Hoje rapaziada, mano, o vídeo tão esperado por vocês que muitos queriam saber quanto que eu gastei na reforma do meu Voyage Quadrado fazendo a funilaria toda, mano, dele em casa, rapaziada, nessa garagem aqui onde ele tá, mano, a gente reformou aqui e eu vou tá mostrando tudo pra vocês, rapaziada, quanto que eu gastei, o que eu precisei fazer, o que que eu comprei, o que que eu usei pra comprar eu vou mostrar tudo pra vocês, então rapaziada, bora ali pra dentro ali do Voyage, a gente vai conversar eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, pra falar a verdade pra vocês, já teve resultado dele no canal, rapaziada eu mostrei o resultado lá, brabo pra vocês, e mano, dá uma olhada, o link vai tá na descrição aí, ó de quando eu reformei o Voyage, tal, o Voyage tá brabo, só aqui, cara, que eu vou ter que pintar isso aqui de preto, né, cara ficou feio pra caramba, mano, fiz uma upgrade ali feio, mano, não curti, e rapaziada, o Voyage ficou brabo demais ó, o Voyage tá brilhando, velho pra quem não viu, vou disponibilizar todos os links na descrição, rapaziada, e vamos olhar pra dentro do Voyage e eu vou tá mostrando pra vocês aqui dentro aqui também como que tá ó, rapaziada, esse aqui é o interior dele, ó interiorzão brabo aqui eu envelopei de, daquele papel contact em madeirado, só que não ficou muito bom não, cara eu tenho que fazer novamente, mas eu tô pensando em fazer de fibra de carbono aqui, ó essa parte de fibra de carbono, eu acho que vai ficar bem melhor assim também deu um, deu um tom mais da hora também no carro, só que eu não fiz direito, rapaziada, não fiz direito eu vou ter que revazer isso aqui, que já também faz muito tempo, faz uns dois anos que eu fiz isso aqui e tá até hoje aí, ó, contagirão, que a gente colocou, né, o volantinho da surf que eu curto pra caramba, sempre foi meu sonho esse volantinho, esse contagiro e eu realizei os bancão de couro, ó os bancão brabo eu escolhi, rapaziada, da cor bege só que aí meu pai não falou que ia ficar estranho, cara aí eu preferi o cinza, cara, mas eu até que gostei pra caramba do cinza fortaleceu demais é, rapaziada, então bora começar esse vídeo pesado rapaziada, vou tá explicando tudo pra vocês o que eu precisei, mano, quanto que eu gastei pra reformar o Voyage aqui na minha garagem, cara eu reformei o meu carro na minha garagem eu e meu pai meu pai que fez todos os processos pra mim, rapaziada e, velho, resultado não ficou brabo demais curti pra caramba, rapaziada eu não pensei que o resultado ia ficar desse jeito que nem ficou porque no começo a gente tinha pintado o Voyage há uns 5 anos atrás que o Voyage tá na minha família já faz 20 anos, rapaziada 20 anos na família, pensa, é tempo pra caramba e aí a gente tinha pintado uma vez só que não ficou tão bom assim aí eu falei, pô, cara mas me ajudou pra caramba naquela fase lá, rapaziada a gente não tinha muito dinheiro pra tá fazendo então meu pai comprou um pouquinho de tinta lá e passou na parte de trás não ficou tão ruim ajudou bastante foi desgastando conforme o tempo também, né, mano que é sol, chuva é, o clima foi desgastando e acabou danificando a pintura, cara a pintura começou a descascar algumas partes do carro pegou na parede também que aqui em casa aqui a gente não foi adaptado pra 3 carros, rapaziada pra quem não sabe aí eu tenho o Polo meu pai tem o Fiesta e eu tenho o Voyage quadrado, rapaziada o Voyage ele fica naquela direção ali, ó sabe aqui, ó nessa junta aqui o Voyage passava lá mas antes não era esquematizado fazer aquilo ali então quando a gente quebrou a gente quebrou na sorte, rapaziada falou, a gente vai quebrar se der ruim, mano deu ruim se não passar fazer o que? vai ter que ficar quebrado e foi aí que o Voyage passou, cara aí foi minha alegria, mano porque eu ia deixar o Voyage na onda meu pai tinha falado se não passar a gente vai vender e eu falei, nossa, cara a gente começou a quebrar, né em certeza se ia dar certo e passou acabou passando mas acabou também pegando bastante na parede na hora que você para o carro ali vocês podem ver que não tem aquela parte que dá pra você passar ali junto com o carro, mano é só o carro empurrando ele pra ele ir pra frente colocar o volante retinho mas naquela época lá era tudo tijolo ali, ó mudou pra caramba a minha garagem aí pra quem assiste meu vídeo desde o começo a garagem era tudo mal rebocado era sem tinta aí, ó meu pai reformou tudo aí agora tá lindão demais cê é louco e aí foi que acabou pegando, rapaziada mas falar pra vocês, rapaziada foi sofrido e foi daí que eu fiquei o quê? tô cinco anos uns cinco anos com o Voyage cinco anos com o Voyage enquadrado e rapaziada vou falar pra vocês esse cara aqui é incrível, cara me ajudou pra caramba onde eu cheguei hoje é por conta desse carro eu já me emocionei pra caramba por causa desse carro aqui muitos não entendem muitos vão falar ah, garra mas é só um carro, rapaziada pra mim não pra mim não é só um carro, rapaziada é um negócio que, mano é um negócio complicado, cara vários momentos que eu passei nele, mano vários perrengues que eu passei nele então, mano muitos me criticam pra caramba e falam ah, mano você chora por causa do carro, velho não é, rapaziada só quem tem, mano só quem passou começou, mano esse carro aqui, velho foi que me iniciou no YouTube, cara se não fosse esse carro aqui eu não estaria hoje onde eu tô, cara então eu devo tudo a graça a esse carro então muitos entendem muitos não só que é o que eu quero, mano é o que eu quis eu falei pro pessoal mano, eu vou me jogar no projeto da reforma do Voyage muitos desacreditaram muitos desacreditaram e foi aí que eu acabei a fazer a modificação a pintura foi lá em casa eu decidi com o meu pai fazer pra gravar o conteúdo pra vocês então fortalece demais nos vídeos os links vai estar tudo na descrição aí do vídeo de quando eu lixei quando eu a gente tava pintando aqui na garagem e o processo foi todo feito pelo meu pai então se não fosse meu pai o carro não estaria pintado do jeito que tá aqui então eu devo tudo a graça a ele aí que me ajudou também que passou o carro pra mim eu fui comecei a informar então a gente chegou aqui, velho graças a meu pai graças a minha mãe graças a minha família entendeu então rapaziada muitos que querem saber quantos que eu gastei na reforma do Voyage muitos tem essa dúvida muitos querem saber rapaziada pra falar a verdade pra vocês eu fui comprar tinta numa casa de tinta que fui tirado mas eu gravei gravei tudo pra vocês tá no canal também rapaziada tem muito vídeo top no canal desde a reforma desde quando eu peguei o polo desde quando eu tô com o Voyage tá tudo no canal de reforma tudo gravei tudo pra vocês então o que aconteceu fui nessa nesse lugar comprar tinta pra pintar o carro né cara chegou lá o cara me desmereceu pra caramba gravei tudo saí triste pra caramba sabe quando você vai num lugar na maior humildade você vai com seu pai na maior humildade mesmo assim as pessoas te maltratam caramba no lugar é uma sensação muito ruim cara uma sensação muito ruim de verdade rapaziada eu saí de lá muito triste saí desanimado mas aí meu pai me animou falou mano dá a volta por cima disso aí não leva isso aí pra sua vida e foi aí que eu escutei e falei não realmente cara você não pode levar essas pessoas pra sua vida essas pessoas aí pagam lá na frente aparece outra pessoa e faz a mesma com ela então não paga com a mesma moeda rapaziada e foi aí que eu descobri uma loja de tinta diferente né cara uma loja de tinta que eu fui super bem tratado e os caras vendem a tinta pra mim aí fiz toda a compra lá cara deu até gosto de fazer a compra com eles lá comprei a tinta comprei verniz comprei tudo certinho e ficou top rapaziada comprei os equipamentão fiquei um mês e pouco olhando o carro na garagem e com tudo comprado tinta, verniz, lixa tudo em casa só que não dava na hora de pintar ainda porque meu pai nessa época não tava de férias ainda nessa época não rapaziada foi o que? 3 meses atrás meu pai não tava de férias e aí eu esperei ver o meu pai sair de férias pra gente fazer o processo e quanto que eu gastei cara eu gastei acabei gastando rapaziada com tudo mesmo com tudo acabei gastando uns os mil reais rapaziada os mil reais eu gastei com tinta verniz que eu comprei verniz ainda verniz faltou ainda verniz tive que voltar na loja lá comprar faltou fundo também tive que comprar depois também e rapaziada mano o projetinho ficou top onde eu paro fui trampar com o Voyage cara e os caras ficou de cara também os caras curtiu pra caramba a pintura tá lindo demais cara o carro falta eu dar uma uma encerada nele lavar ele porque normalmente eu tô sem tempo mas agora que eu tô de férias rapaziada mano o bagulho vai vir brabo vai vir brabo rapaziada vai vir brabo o Voyage ficou filé cara gastei milão aí mas os milão merecido rapaziada se você tiver um carro que tá aí na sua garagem tá tudo bagaçada a pintura e você tem aquela ideia será que eu reformo em casa rapaziada se você tiver mano se você tiver aquele desejo se tiver um donzinho não precisa ser um dom cara se você saber pintar saber como que mexe com verniz saber como que mexe com a tinta saber esperar saber fazer as coisas você vai conseguir cara fazendo em casa mas claro se você não conseguir também manda no funileiro né cara mas o Polo que nem o Polo o Polo tá no funileiro cara a gente não vai pintar em casa porque cara é um carro preto é um carro que a cor é cor diferente cara a cor é difícil preto muitos falam ah cara mas porque você não pintou um carro em casa cara o preto é uma cor osso rapaziada é osso então pra você pintar um carro também rapaziada tem esse negócio de cor também se o carro for branco já é bem mais fácil se o carro for preto já é complicado cara que aparece demais carro na faixa escura cara aparece demais qualquer detalhe de erro rapaziada qualquer detalhe de erro aparece demais então se você puder é pagar alguém ou se você conhecer alguém que saiba fazer a cor mano eu recomendo porque é complicado rapaziada então eu gastei mil reais na reforma do carro em casa rapaziada em casa e o carro ficou top cara ficou top demais surpreendente tô curtindo pra caramba vou tá mostrando pra vocês ali como que tá vamos ali mostrar pra vocês ali ó já mostrei em vídeo pra vocês e mano se liga não liga na pata de cachorro aqui não mas olha só como que tá lembra que tava tudo bagaçado tudo riscado olha aí tem que dar uma lavada uma encerada uma polida o carro fica bem mais top só que fala aí no resultado resultado brabo brabo demais cê é louco olha aí ó olha o capuzão lembra que tava tá tudo bagaçado foi mano foi feito aí ó o negocinho ficou brabo demais ó a claridade da luz batendo top demais rapaziada então é isso aí mano gastei mil reais na reforma do do Voyage aí comprando tinta lixa ó tudo com lixa tinta verniz e tudo mil reais mas mil reais bem investido porque agora o Voyage tá filé cara onde para chama atenção demais então é isso aí rapaziada tamo aí com resultadão do Voyage para quem não viu os vídeos ainda tá tudo no canal vai na descrição lá que vai ter vários vídeos aí que eu mencionei no nesse vídeo aqui e é isso aí mesmo espero que vocês tenham curtido tamo junto é nóis e fui mano vamos bater uma meta aí de 500 likes para fortalecer rapaziada compartilha o máximo que vocês puderem tamo junto e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma